Salve galera do canal, beleza? Uma passada rápida aqui, tá? Esse vídeo já tem no canal, tá bom? É só algumas dúvidas aí que surgiram aí, tá bom? Pra vocês Espero que vocês gostem e sigam o vídeo Tchau Tchau Caixinha com caixa de uva, tá? Ó, as caixinhas geralmente elas são grampeadas, tá? Elas já vêm assim grampeadas Daí o que eu fiz? Eu mantive os grampos, tá? Na lateral, porque aqui não vai força, né? Não vai ter força física Tiver uma força vai ser pra baixo Que o vaso vai ficar aqui E vai forçar pra baixo Daí o que eu fiz na parte de baixo? Eu furei Eu furei com a broquinha E pus os parafusos, tá vendo? Coloquei um parafuso aqui E o outro aqui Tá? A mesma coisa eu fiz aqui do lado Aqui e aqui, tá? Sempre furando primeiro com a broquinha bem fininha Pra não rachar essas madeiras Que elas são as madeiras bem finas Bem finas mesmo, tá? Beleza? E a técnica do maçarico Justamente é pra tirar as fuligem Ó, tirar as fuligem Como eu não tenho aquela máquina de Que lixa, né? Que ela deixa liginha Eu faço a técnica do Do maçarico, tá? Além de deixar bem resistente a madeira Preparada pro tempo Pra aguentar Pra aguentar o... A chuva e o sol Ela dá um aspecto mais envelhecida Que fica mais bonito Bom, aí, ó Aqui é só lixar Dá uma lixada E passar o verniz Na cor tradicional, tá? Uma cor incolor Pra ficar um tia mais bonitinho no trabalho Beleza? E esse é o meu trabalho Que eu fiz de hoje, tá? Tô passando pra vocês Espero que vocês gostem E comenta lá no canal Deixa um like Deixa um joia E compartilha aí Pra mim Ficar sabendo Que vocês estão gostando Do vídeo Beleza? Até o próximo vídeo E uma boa tarde pra todos